Olá, meu nome é Rosiane Melo. É um prazer fazer esta meditação com você. Vamos começar. Escolha um local tranquilo e sente-se confortavelmente. Mantenha a coluna alinhada e os ombros relaxados. Apoie suas mãos em seu colo, relaxe a testa, o maxilar e feche os olhos. Inale. Exale. Eliminando toda a tensão que houver em seu corpo. Inale. Exale. Liberando qualquer tensão que tiver em sua mente. Inale. Exale. E relaxe profundamente. Inale. Exale. Inale. Exale. Inale. Exale. Mas agora em seu ritmo. Respira e relaxe. Relaxe. Inale. Exale. Inale. 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 Visualize uma forte luz rosa saindo do centro do seu peito, do seu chacra cardíaco. Observe como esta luz é crescendo, crescendo, envolvendo todo o seu corpo e espalhando-se cada vez mais longe. Visualize esta luz envolvendo todo o ambiente onde você está, envolvendo todas as pessoas que estão neste lugar com você. Sinta-se envolvida por esta luz. Sinta-se envolvida por esta luz. Você pode repetir as afirmações a seguir, mental ou verbalmente. Como se sentir mais confortável. O importante é que repita as afirmações com convicção. Lembre-se de manter uma respiração tranquila e suave em seu ritmo. Repita comigo. A luz e o amor divino fluem através de mim. A luz e o amor divino irradiam para tudo que está à minha volta. A luz e o amor divino envolve todos que o amam. Neste momento, sinto fortalecida minha conexão com o divino Criador. Estou transbordando luz divina. Estou transbordando energia criativa. Estou transbordando energia positiva. Estou transbordando energia positiva. A luz da centelha divina que existe dentro de mim fortalece minha conexão com o eu superior. Eu sinto e aceito a minha conexão com o eu superior. Eu sinto e aceito a minha conexão com a energia divina. Eu sinto e aceito a minha conexão com a energia divina. Eu sinto e fortaleço a minha conexão com o meu eu superior. A luz e o amor divino pulsam em mim. Eu estou conectada com a energia divina do meu eu superior. Inave, exame. Inale. Exato. Inale. Exato. Agora, gentilmente, comece a mexer todo o seu corpo. Espreguice-se e bem devagar, abra os olhos. Permita que o poder dessas afirmações permaneçam pulsando em você. Permita que a energia dessa conexão esteja presente em todos os seus momentos, dia a dia. Se esta prática te ajudou, compartilhe este vídeo e deixe um comentário ou sugestão. A sua opinião é muito importante. Nos vemos na próxima meditação. Namastê. Transcrição e Legendas Pedro Negri